Bom, sejam bem-vindos então Uma das últimas talks do último dia Vocês são sobreviventes Vamos lá, a gente vai falar de Rust hoje Rust é uma linguagem de programação Até aí talvez, acho que todos vocês devem saber Talvez vocês não saibam muito além disso Devem ter vindo porque estão curiosos Para saber mais sobre o que é essa nova linguagem de programação Então é isso que eu vou Talvez transformar a curiosidade de vocês Em ter esse maior Ou pelo menos ampliar as informações Que vocês sabem sobre Rust Esse é o Rust Oi, Rust HelloRoad em Rust Uma função, main, ponto de entrada do seu programa Print Exclamação Porque é um macro HelloRoad, HelloRust Até aí está bem simples Então eu vou estar respondendo essas duas perguntas O que é Rust E por que o Rust Talvez interesse para você Dependendo aí do seu background Do que você costuma desenvolver Então Rust é uma linguagem que tem Permite você escrever código de alto nível E tem uma performance de baixo nível Então você vai escrever um código Digamos Como uma linguagem de alto nível Como um Python Como Enfim Uma linguagem Nossa linguagem favorita aí Que talvez não seja a linguagem mais rápida E vai ter a performance Como se você estivesse escrevendo em C Ou em C++ Que talvez seja aquela linguagem que você Não gosta tanto de usar Só que às vezes você precisa Porque tem áreas que você simplesmente precisa Dessa performance Então Digamos que você vai começar um projeto Você precisa escolher uma linguagem E essa decisão pode não ser simples Porque você talvez queira escolher C ou C++ Porque vai te dar o controle Uma flexibilidade Que você talvez precise Para interagir com hardware Em um nível mais baixo Ou então Para ter uma performance maior Para ter uma previsibilidade maior Do uso de memória Daquela aplicação Pode ter vários motivos Para que você queira usar C ou C++ Porém Ela tem vários Problemas De segurança Potenciais problemas de segurança Certo Você tem que ser muito cuidadoso Para escrever o seu programa Você pode ter um problema De Double Free Quando você É bastante todos Gerenciados Relacionados com o uso de memória Então O Double Free Quando você libera duas vezes A mesma memória Ou Use After Free Quando você usa a memória Que já foi liberada É um Buffer Overflow Quando você acessa a memória Além dos Do limite ali Que você Alocou Você acessa mais a memória Você acha que tem mais a memória Do que realmente tem Ou então O problema de Data Race Aí você tem um problema Mais recente Que é Quando Agora com a programação paralela Programação com threads Começa a aparecer Esse tipo de bug As condições de corrida Que são muito difíceis de depurar E Enfim Também ocorrem Quando você Está programando Com threads Então Você talvez Queira essa performance Mas você não quer Ter que lidar Com todos esses problemas Potenciais Planos de segurança Que Vêm com segurança Nessas linguagens Então Talvez você Queira uma linguagem Que tenha um coletor de lixo E aí Entra toda uma caça De linguagens Desde Linguagens interpretadas Linguagens compiladas Como Desde o Java O Go O Linguagem de scripting Todas vêm com Carverge Collector Ele vai ter alguns problemas Porque você não vai conseguir Controlar também Seu uso de memória Ele vai ter um peso Também Em uso de CPU Mas Ele vai ter várias Vantagens Ele vai restringir Algumas das coisas Que você consegue fazer Você não consegue fazer Aritmética de ponteiro Por exemplo Mas ele vai ter várias vantagens Que ele vai resolver Alguns desses problemas Aqui Então ele vai resolver Os problemas de uso de memória Clássicos Digamos Porque ele vai agenciar Memória para você Você não vai conseguir fazer Nada de errado Nesse aspecto Porém Os problemas das condições De corrida Continuam Sendo uma falha De segurança Que você ainda Se você está programando Fazendo programação paralela Continua sendo problema Tanto que Muitas vezes Você evita Fazendo programação paralela Porque Você não quer ter que Lidar com esse tipo De bug E aí Rush Vem talvez Para tentar Dar uma nova visão Para esses dilemas Clássicos Porque Rush Você vai ter A controle de flexibilidade Que você teria No baixo nível Se você precisar Vai resolver Os problemas De uso de memória Ele vai controlar A memória Para você Vai liberar Quando tem que ser liberada Não vai deixar você Acessar memória inválida E ainda vem Com essa novidade Que ele vai prevenir Os bugs De condição de corrida Pelo menos Essa classe Que pode causar Plano de segurança Mais graves Que são Que a gente chama De data race Uma corrida Enfim Corrida de dados A gente vai ver Como que ele vai fazer isso Então a primeira coisa Eu estou falando Que é uma questão rápida Como o CNC++ Mas talvez Seria difícil de acreditar Então aqui Alguns dados Ali a gente tem O Benchmarks Game Que é um site Divertido da internet Que tem comparações Entre várias linguagens E ali a gente tem Um clubinho Com o C e C++ Que por muito tempo São linguagens Que já existem Há 30 anos Sei lá 40 anos Quantas décadas Que essas linguagens existem E por muito tempo Nenhuma linguagem realmente Chegou naquele nível De performance E agora o Rush Está ali competindo De igual para igual Inclusive no aspecto Ali é Benchmarks de CPU E também os Benchmarks de I.O. Ali são Benchmarks de servidor HTTP Está no site De uma empresa Chama Tech Empower A empresa que faz Esses benchmarks Está lá E basicamente Comparam centenas De frameworks E servidores HTTP E o mais rápido É um escrito em Rust Esse aí é um benchmark De quantos HelloRoles por segundo O servidor consegue servir Então sei lá Quase 3 milhões De HelloRoles por segundo Então Rust Está vindo aí Também para querer Competir nesse aspecto Do servidor E de alta performance Então aqui Mais um exemplo De o caso De uso real De Rust Para você Integrar com uma linguagem Que já existe E conseguir Tirar mais performance Dela Então aqui A gente tem um método Em Ruby De ver se o string Está em branco Então usa uma expressão regular Verifica se o string Está em branco Bom Em Ruby Aí fazia Um milhão de iterações Por segundo E aí Como essa é uma função Muito quente Que é chamada muitas vezes Queriam otimizar isso Então fizeram Uma Lib em Ruby Que troca essa função Para uma versão em C Dessa função Que aí Ela É um código super complicado Verifica se é um Caractere em branco E tal Essa coisa aí Que dá medo de olhar E Era muito mais rápido De fato Está em C Bacana Agora Dez vezes mais rápido Mas Tem essa coisa estranha aí Que é meio difícil de manter Então tentaram fazer Em Rush Também Para comparar Então digamos Essa seria A implementação Digamos Talvez A primeira A primeira vista Ingênua Certo? Em Rush Bom Simplesmente Usei todos os métodos Bonitinhos ali Transformei em uma sequência De caracteres E verifiquei Se todos os caracteres Estavam em branco E às vezes A gente olha Para um código E a gente pensa Bom Se o código é bonitinho O código é excelente Mas No caso do Rush Na verdade não Esse código é bem alto nível E ele é tão rápido Quanto o código Em C Então Na velocidade Do C Então Você poderia trocar Todas aquelas 50 linhas de C Lá Não sei quantas linhas de C Por uma linha em Rush E tem a mesma velocidade E você pode Integrar Na sua aplicação De Ruby Igualmente Porque Rush Exporta essas funções Como se fossem Funções de C Então se a linguagem Consegue linkar com C Consegue linkar com Rush Também Certo Então Legal Rush é rápido Rush Eu já convenci vocês disso Mas ok Então O que eu vou fazer com isso Tem uma linguagem que é rápida O que eu vou fazer com isso Bom Depende Se você é um cara Que já programa em C C++ Talvez você Sabe que você consegue Fazer certas coisas Para deixar esse código Muito rápido Mas você não Às vezes você não faz Porque você tem medo De que você está Causando a falha de segurança Então Quem aqui programa Com C C++ Vocês não valem Você Ok Então se eu dissesse para você Que Eu vou fazer o seguinte Uma função Função de substring Certo É uma função de substring Digamos que ela pega Dois índices de string E retorna Aloca um novo string E retorna esse novo string Retorna esse substring Aí o seu colega Vem e diz que Quer otimizar essa função Então Ao invés de retornar Um novo string Ele diz que vai retornar Um ponteiro Para dentro do string original Com a posição E o comprimento lá E vai dizer que vai ficar mais rápido Você acha que é uma boa ideia? Não é uma boa ideia Vai dar ruim isso aí Então assim Em algum ponto Alguém vai liberar aquele string Vai esquecer que tinha aquele ponteiro Vai ser um pesadelo Para manter isso aí Só que em rush Você pode implementar dessa maneira E vai funcionar Porque o computador Não vai deixar você Usar aquele ponteiro Depois de uma maneira inválida Então você não tem que ter medo De fazer esse tipo de otimização Que talvez seria possível Mas muito arriscado De você fazer em C ou C++ E se você Gosta do Programa em alto nível Mas às vezes você Adora sua linguagem em alto nível Mas às vezes ela não está realmente Te dando a performance que você precisa Em pedaço de código ali Um código quente ali E enfim Servidoração da memória Tem algum problema desse tipo E você vai falar Bom Vamos trocar esse pedaço aqui Por rush Vamos trocar esse serviço aqui Para uma linguagem mais rápida Só que você não quer escrever em C++ Porque Sei lá C++ Até quando especialistas Escrevem essas linguagens Às vezes Dá um problemão E tal Então você tem um certo receio De escrever em C++ Mas você pode pegar E tentar usar rush Que talvez você Consiga ter mais confiança Para escrever um código Baixo nível Quando você precisa de performance E outro aspecto bacana Do rush É portabilidade Ele é feito para ser Quando a gente pensa em portabilidade Em sistemas embarcados E coisas desse tipo A gente também pensa em C++ E o rush também quer competir aí O rush também não tem O garbage collector Não tem nenhum tipo de runtime Então Ele vai ser bem Leve Para você colocar Em um hardware De menos Menos capacidade de processamento Menos capacidade de memória De armazenamento Ele tem ferramenta De compilação cruzada Então você está no seu computador Linux Ou qualquer outro que seja E você consegue compilar Para o ARM Compilar para outras arquiteturas Embarcadas A WebAssembly Está vindo muito forte Então você consegue compilar Código rush Para rodar no browser E enfim Ele expõe uma interface de C Então se a sua linguagem Consegue linkar com C Ela consegue linkar com rush Então aí A gente tem alguns exemplos De ferramentas Que facilitam isso Para algumas linguagens específicas Então por exemplo Se você quer linkar com Node Tem o Neon Se você quer linkar com Ruby Tem o Helix E isso vai realmente Tornar bem conveniente Você declarar uma classe De Ruby No meio do seu código rush Para você poder chamar Um código Ruby Dentro do código rush E fazer essas chamadas De um para o outro E também para Python Tem algumas coisas Que facilitam Então Realmente Não é só É possível Como tem uma ferramental Para que você consiga fazer isso O jeito mais fácil possível Bom Ok Isso aqui Bom É esse site Que você pode usar rush Mas enfim Ok Ignore esse site Ok Então vou falar um pouco Do Ownership Então eu estou fazendo Várias promessas Aqui para vocês Mas O que que rush Está fazendo Que as outras Não fazem O que que rush Está fazendo Para resolver Todos aqueles problemas Não é magia Então Qual que é o ingrediente secreto A gente chama Do sistema de ownership E eu vou explicar Um pouco para vocês Como ele funciona Se alguém tiver alguma dúvida Ou questão Em algum momento Então por favor Interrompam Então na Mozilla Tinha Rezalendo aí Que tinha essa plaquinha No escritório Dizendo que você tem que ter 3 metros de altura Para escrever código Multi-threaded Por que? Porque eles estavam tentando Paralelizar o Firefox E Estava muito difícil Estava dando muito problema E esses caras Imagina Engenheiros do Firefox Não é qualquer engenheiro de software E eles não estavam dando conta Então eles falaram Bom Para conseguir paralelizar isso aqui Eles começaram a bancar Um projeto de linguagem novo Por causa desse tipo de bug De condição de corrida E o que que essa linguagem nova faz Para prevenir esse tipo de bug Bom Então vamos analisar O que que é Depois de ver um exemplo concreto Do que que é Essa tal data race Certo Mas quando que ela ocorre Ela ocorre Você tem esses 3 elementos Conspirando contra você Certo Então você tem O compartilhamento Ou seja Você tem 2.3 O mesmo dado Você tem mutação Alguém está modificando Um deles está modificando Aquele dado E você não tem Sincronização Ou seja Eles estão acessando Quando eles querem Não tem nenhum tipo Sincronização Com essas operações E aí o resultado disso É uma data race Bom Já Esse problema é bem conhecido E as pessoas já tentam Linguagem Encerramento E tentar resolver isso De diferentes maneiras Um jeito é simplesmente Falar Não Para com esse negócio de thread Isso aí vai dar errado Então você pode ter Por exemplo Em node As coisas executam De forma assíncrona Mas você não tem threads Então você consegue Prevenir esse bug Você troca de contexto Então não é em paralelo Mas é assíncrono Ok Você não tem data race Mas você não está Aproveitando Os outros núcleos Do seu processador Você está usando Só um núcleo Do seu processador Você pode eliminar A mutação Então às vezes Uma pessoa do funcional Vai vir para você E vai falar Não Mutação é do mal Mutação é do mal Mutação é do mal Então tudo bem Elimina a mutação De fato Você não tem mais data races E aí fica muito paralelizável Só que você vai ter Outros problemas de performance Talvez você tenha Que fazer muitas cópias Talvez você não consiga Programar De um jeito muito conveniente A sua aplicação Ou eliminar compartilhamento Que também é outro paradigma Que às vezes Eu chamo de modelo de atores Certo Então por exemplo As threads se comunicam Só através de Passando dados Mensagens Umas para as outras E elas nunca compartilham Uma área de memória Para a qual as duas Têm acesso simultâneo É uma maneira De fazer as coisas Mas normalmente Vai envolver muitas cópias Talvez seja custoso Então o Rush Está tentando Deixar a coisa Um pouco mais Fazer uma distinção Um pouco mais cuidadosa Dessas limitações Então você pode escolher Ou você compartilha A memória Ou você modifica Essa memória Ou você tem acesso Para modificar ela Ou então Caso você Sincronize Ou acessa Essa memória Tudo bem Você pode estar Compartilhando E modificando Desde que Sincronizada Então assim Você se livrou Das data races Bom, ok Bacana Parece uma boa teoria Mas será que é possível mesmo Vamos ver como é que é possível Bom, vamos entrar então agora No sistema De ownership de Rust Se você tem um valor De um determinado tipo Digamos Um tipo Um tipo Qualquer Bom, tudo bem Um vetor Um string Alguma coisa lá Ele aí Você tem uma variável Daquele tipo E aquele valor é seu Certo? Você tem a sua variável X É um vetor de inteiros Aquele vetor é seu Legal Você pode usar ele para o que você quiser Você pode aquecer o vetor Acessar o vetor Ler Beleza Só que Você não pode compartilhar Ele é seu A princípio Ok Então Exemplo aí Você tem o seu Variável book Ele é um vetor Esse valor do vetor Pertence à variável book E aí você tem a função publish E agora O parâmetro book Na função publish Também pertence à função publish Ou seja No momento que eu chamo Tudo bem Posso dar um push Modificar meu livro Colocar um conteúdo no meu livro aqui Criei um livro Bacana Ele é uma variável mutável Criei meu livro Coloquei um conteúdo no meu livro Vou chamar publish Agora o publish também quer ser dono do livro Só que eu sou dono do livro Então o main é dono do livro Então o main vai mover Esse valor Para a função publish Então aqui O valor foi movido E a função publish Está dona Do valor Então isso Eu não preciso copiar Todo o conteúdo do livro Para isso Eu movo só o ponteiro Ali de dados Certo? Copiei só isso E aí agora A função main Não tem mais acesso Só quem tem acesso É a função publish E ela que vai ser responsável Por liberar Esse valor Então a função publish Acabou Ela não morreu para mais ninguém O livro morreu com ela Ela liberou o livro Certo? Então Ela libera o recurso De maneira determinística Porque eu sei Que no final da função publish Aquele valor Pode ser liberado Ninguém vai estar usando ele Não precisa ter um corretor de lixo Para me dizer Quando que eu posso liberar minha memória E aí Bom E se o main voltar E tentar ser espertinho E usar o livro de novo Que acabou de ser liberado Na função publish O compilador não vai deixar Se você escrever esse código Ele vai te dar um erro de compilação Ele vai falar Você está usando um valor Que foi movido Você não pode fazer isso Que de fato O valor já foi liberado Então É a gente realmente De recurso Não é apenas memória Isso Quais são as regras Cada valor tem um único dono Os valores são movidos Quando você atribui Ou quando você passa o parâmetro E o último dono Libera o valor Isso tudo acontece De uma forma bastante Digamos Antes de nem ver O que está acontecendo E está Impristo ali Quando a coisa sai do escopo Quando você atribui Esse sistema está funcionando Então O compilador sabe Onde que ele vai ter Que liberar a memória Fechar o socket Fechar o arquivo Ele sabe Pela maneira que foi movido Quando o dono sai do escopo Ele sabe que ele pode liberar Aquele recurso Então É como se ele soubesse Digamos Se ele está com a função Free do C É como se ele soubesse Exatamente onde ele vai Inserir o free para você Bom Mas eu também posso Compartilhar Um valor do caso do dono Certo Então eu tenho As referências compartilhadas Com um e-comercial Semelhante Talvez a um ponteiro Só que ele tem Algumas regras De como você pode usar Essa referência Então por exemplo Agora eu tenho Uma função Função use Que pega o meu vetor Como uma referência Compartilhada Então Legal Agora é um vetor de inteiros Eu vou colocar aí Dois números no meu vetor E aí eu vou usar Esse vetor Então agora A função use Ela não vai se tornar Dona Eu não vou mover Para ela o valor Então ela não vai liberar Então posso continuar usando O valor Após eu chamar A função use Ok Então passei A referência Usei A referência Sai do escopo Posso continuar usando Então Só que tem um Um porém Quando você compartilha Você não pode modificar Lembrando daquelas Três fatores Compartilhamento E mutabilidade Então se eu estou compartilhando Eu não posso modificar Então aqui é um exemplo De código Que eu não posso escrever Legal Criei um livro Posso aqui Modificar Porque ele é meu Minha variável book Agora eu criei uma variável r Que faz referência A variável book Tudo bem Peguei emprestado Empérsimo compartilhado Eu posso ler Através do empérsimo compartilhado Tudo bem Só que eu não posso Por exemplo Modificar Através da variável Que é dona do valor Uma variável Que está emprestada É um erro de compilação Eu não posso modificar Através de uma referência Compartilhada Aquele valor Também é um erro de compilação Porque se ele está compartilhado Ele não pode ser modificado E tudo bem Agora o r saiu do escopo Agora eu posso modificar novamente O meu valor Através do variável Que é dona Que é o book Ok Então a gente viu Que a gente pode Ou ser dono de um valor E modificar ele Ou a gente pode ter Uma referência compartilhada A gente compartilha Só que não modifica Ou a gente também pode ter Uma referência Através do qual Aquela pessoa pode Um empréstimo Ou um empréstimo Referência Que a gente chama Então um empréstimo Modificável Então eu posso emprestar E a pessoa vai poder modificar Só que se eu tenho esse caso Então não é mais compartilhado Certo Então é modificável Mas é um acesso exclusivo Então aqui por exemplo A função editar A função editar Vai querer adicionar Novas coisas No meu No meu vetor Colocar novas coisas Remover Então ela vai pegar Uma referência Modificável Ok Então no momento Que eu passo ali Tudo bem Eu criei meu livro Coloquei as coisas Passei para a minha Função de editar Como uma referência Modificável Beleza Só que aí Enquanto eu estou fazendo isso Aquela função Tem acesso exclusivo Então aquela função Sabe que ninguém Está mexendo naquele livro Enquanto ela está mexendo Porque a referência Modificável É um acesso exclusivo Então aí Ela sabe Que aquele acesso É exclusivo para ela E tudo bem Saiu do escopo A referência modificável O dono pode fazer O que ele quiser de novo Por exemplo Editar de novo Mas eu não poderia Por exemplo Editar simultaneamente Em duas threads Por exemplo Porque eu não posso Modificar De forma não Sincronizada E simultânea Então aqui Exemplo do que Eu não posso fazer Então a referência Mutável tem que ser Um acesso exclusivo Então se eu tentar Criar uma referência Mutável aqui Na variável R E depois Ler Através Da variável Que era dona Eu não posso ler Porque o acesso é exclusivo Mas a variável R Pode modificar Porque Ela tem um acesso Uma referência modificável Certo E aí ela sai do escopo E novamente A variável que é dona Pode criar novas referências Compartilhadas Ou modificá-la Fazer o que ela quiser Certo Então essas são as regras E aí como é que O compilador controla isso Essa questão de Quanto tempo Que cada referência Está viva Tem o conceito De lifetime Então uma referência Não pode viver mais Do que o valor A qual ela se refere Porque senão Ela estaria Se referindo A um valor Que não existe mais Então a referência Ela deve estar Menor do que o valor Que está referenciado A referência mutável Tem acesso exclusivo Então não posso ter Compartilhamento e mutação Ao mesmo tempo E bom Opa E é isso E essas Três regras Basicamente garantem Que eu não vou ter Aquele tipo de bug Agora a gente vai ver Um pouco como é que Funciona na prática Mas é esse Digamos que é O tal do segredo De Rush Porque o Rick Rush É bacana Dúvidas Até Esse momento Alguma coisa Ok Tudo bem Certo Então vamos lá Ver como é que a gente Funciona Usa Essa Digamos Essa base Desse sistema Para criar Para fazer a programação Paralela na prática Então digamos Aqui é um exemplo Em Go Mas poderia ser Em qualquer outra linguagem Mas Go É uma linguagem Bastante bacana De você fazer Programação paralela Porque tem os Channels Que é bastante conveniente Então é Até que é fácil Você usar uma Abstração paralela Só que infelizmente Também é fácil Você usar errado Então aqui Já é um exemplo Que assim Você escreveu Um código bem simples Você tem lá Um dicionário Ali De string Para string Colocou um elemento Ali Hello E enviou O mapa Para um channel Para outra Thread Outra Rotina Ali Ter acesso Aquele Aquele valor E aí você Foi lá E modificou De novo Aquele Aquele mapa E aí Nesse ponto Você já pode Ter dois caras Modificando Simultaneamente Aquele mapa E pode ser Um bug De conexão De corrida Que vai ser Bem difícil De você Detectar O Google Até te ajuda Ele tem um detector Desse tipo De condição Só que Para ele pegar Esse tipo De bug Tem que ter um teste Que consegue fazer Com que esse bug Ocorra Isso é um determinístico Então é difícil Você pegar Esse tipo de bug Então você envia O AMP Pelo channel Mas como é que Eu vou impedir De eu usar Esse card De maneira errada Agora Sendo que Na verdade Eu queria Que ele Não queria mais Mexer nele Mas as vezes Sei lá Esse código é muito longo E lá embaixo Eu mexo de novo E cria um problema Bom E em Rust Não é que fica De repente Fácil Você pensar E realmente Porque você tem que realmente Pensar Como que o recurso Vai ser utilizado Quem que está usando O que E quando E assim Não é fácil Você pensar sobre isso E projetar seu sistema De uma maneira Que funcione Mas se tiver Um bug O compilador Não vai deixar Você comprar O seu programa Então Um bug Desse tipo Então por exemplo Aqui o código equivalente Você cria um Dicionário Um mapa Um hash map Coloca ali uma chave Manda esse hash map Através de um channel Bom Se você mandou Através de um channel Aquilo não te pertence mais Você enviou Moveu o valor Então Ele está usando O valor que foi movido Eu poderia também Enviar uma referência Enfim Mas eu estou sujeito A aquelas regras Que a gente acabou de ver Então a gente vê Alguns paradigmas Que você pode utilizar Para concorrência Rust tem suporte A vários deles Ou Com parte Muitas vezes Com bibliotecas Então por exemplo Passagem de mensagem A gente acabou de ver Pode usar um channel Bacana Então eu passo Aquele dado Eu deixo ser dono dele Como um modelo De atores Talvez Mas eu não posso ter Um uso compartilhado Bom Eu também posso ter Usar travas O famoso mutex E aí eu posso compartilhar E eu posso modificar Porque é um acesso Sincronizado Então aqui um exemplo De uso de mutex Em Rust E como Rust Facilita Não sei Quantos de vocês Já utilizaram isso Em outras linguagens Mas em Rust É bem conveniente Então por exemplo Se você receber um mutex Você vai somar um Naquele valor Então a primeira coisa Que você tem que fazer Você tem que travar o mutex Talvez Se você usou esse mutex Em outra linguagem O mutex Realmente ele trava Um pedaço de código Certo? E aí é meio difícil Você saber Se você está travando Coisa mais Ou coisa menos Aquele mutex E aqui no caso O mutex Ele trava o dado Certo? Então Você está travando Não o código Mas aquele dado Então você trava O valor O seu contador E aí você Recebe uma referência Para ele E você pode usar Modificar Porque ele está travado Para o seu uso exclusivo E veja que você não tem Que liberar o mutex Porque Pelas mesmas regras Que o dono libera Se você Bastige Do momento Que o mutex Sai do escopo Você destrava ele Para que Outra thread Eu possa usar Então inicialmente Eu tenho um mutex Que não está travado Ou travado Para outra thread Potencialmente Então quando eu chamo Lock Eu espero até que Eu tenha acesso exclusivo Para aquele Recurso Para aquele contador E aí Eu tenho agora Uma referência Para dentro Do valor Que está protegido ali Posso fazer O que eu quiser Com ele E aí Quando sai do escopo Eu não preciso me preocupar Se eu Soltei antes Do que eu deveria Ou depois Do que eu deveria Assim que eu não estiver Usando ele Ele vai ser Liberado E aí Beleza A próxima thread Pode usar Porque eu destravei o mutex Então essa é uma forma De você sincronizar Pode ter Compartilhamento Pode ter mutação Desde que você Se sincronize Ou então O modelo ForkJoin Você cria Vários threads E espera Terminarem Em Rush Então você pode Ter Através de bibliotecas Pode ser tão simples Quanto isso Você Pode ter um Interador ali Com map Filter E tal Tem esse tipo De interface Em Rush E aí Se você quer usar Fazer isso Em paralelo É só você importar Uma biblioteca Que te facilita isso E coloca ali Par Iter Vai enterar Em paralelo Então a gente vai ver Aqui um exemplo Mais concreto disso Por exemplo Aqui Função que carrega Uma imagem Ok Vou carregar Essas imagens Vou ter Os caminhos Das imagens Aí Vou carregar Talvez Você tem que fazer Um Não sei Fazer um Pedir para um servidor Essa imagem É um negócio Que vai demorar Para caramba E aí Vou ter que fazer Uma de cada vez Sendo que Elas não tem nada A ver Uma coisa Com a outra Poder usar Threads Que seria Muito mais rápido Bacana Então ao invés De fazer um Interator Você faz Um iterator Paralelo Então aqui Bom Tudo bem Vamos fazer Um de cada vez Para cada caminho Carrega a imagem E coloca no vetor Aí carreguei uma imagem Essas imagens São totalmente aleatóricas No meu computador Tá bom Então é o logo Do Rust O general Chinchilla E o Rambo Programando em Rust Bacana Só que agora A gente quer Carregar em paralelo Essas imagens Então tudo bem Eu vou usar Essa crate Crate é como um pacote Uma biblioteca Que você consegue Bem facilmente Colocar no seu projeto E aí Você consegue Puxar essa dependência E agora Eu posso usar Simplesmente Colocar par Iter Que vai fazer em paralelo Então magicamente Vai carregar As minhas imagens em paralelo Então não preciso mais esperar Minhas imagens Bacana Só que assim Tudo bem Até aí Tem bibliotecas em outras linguagens Que facilitam isso também Você tem um Em 6 Mas mais Tem o OpenMP Que você escreve lá Uma linha de código E paralisa o seu código Mas Nunca a gente Que está correto Certo? Então o Rust Vai ser fácil Mas vai estar correto Então Digamos Vamos tentar fazer a coisa errada Agora Então uma noção concreta Que é o nosso Data Race Vamos tentar fazer a coisa errada Vou treinar meu caminho E agora Eu quero contar Quantas imagens Eu Eu Carreguei Do tipo JPEG Então toda vez Que eu for carregar a imagem Eu vou verificar Se é um JPEG E vou incrementar Meu contador Aí Então ainda no final A variável De JPEGs Vai ter Quantos Caras que eu carreguei É um JPEGs Bacana Parece uma Razoável esse código Só que a gente Vai ter o tipo Mais clássico De condição de corrida De Data Race Que é o seguinte Esses caras Estão em threads separados Estão em paralelo Então Olha o que pode acontecer Isso é um bug Assim Para quem nunca Primeira vez Você olha Isso é totalmente bizarro Certo? Porque não faz nenhum sentido É uma coisa Que seja totalmente impossível De acontecer Se estivesse acontecendo Sequencialmente Mas olha o que acontece Você tem as duas threads ali A thread azul E a thread rosa Violeta Sei lá o que E aí As duas Olha Leem e falam Olha está zero Vou incrementar As duas incrementam As duas escrevem de volta E as duas acham Que somaram um no contador Mas na verdade O contador Foi de zero para um Ele devia ter ido de zero para dois Certo? E agora Você tem esse tipo de bug E isso Pode ou não acontecer Pode ser que você execute Uma vez Dá dois Pode ser que você execute De novo Dá um E pode ser que No seu teste passou Mas aí de repente Está lá Você subiu lá Para a produção E Produção deu bug Então é um bug Realmente muito desagradável De você Detectar e debugar E Rush não deixa você fazer isso Então isso aqui Vai dar um erro de compilação O que ele vai falar? Ele vai falar Olha Você está pegando Esse empéstimo modificável De fato Você está pegando Dois empéstimos Simultâneos Por que você está fazendo Isso em paralelo Então não vai rolar E vai te dar um erro De compilação Porque Se a função Pega a coisa empéstima De maneira modificável Ela não pode Enfim Você não pode Ter várias dessas por aí Modificando As suas variáveis Simultaneamente Então Aí tem todos os outros tipos De paradigma De concorrência Lock-free Que você Com estrutura de dados Sem travas Futures Ou promises Também é uma coisa Que está surgindo muito agora Que é uma maneira de você Fazer programação paralela Então assim Independente da lib Que você escolha Independente do paradigma Que você prefere Aquele sistema básico Que a gente viu Vai estar sempre prevenindo Todo esse tipo de bug De paralelismo Então agora Eu espero ter convencido vocês De que o Rush Realmente cumpriu a promessa De que é possível Você ter Essa verificação estática E não ter data races Verificar isso No momento que você compila Até o cara dos aliens Concorda Bom Dúvidas Nessa parte Certo Então Um pouco do Com o sistema Com a comunidade Então beleza Então parece que a gente tem Uma coisa bacana Com o Rush Então o que as pessoas Estão fazendo com o Rush Bom Fizer um monte de Primeiramente Como Se você tentar usar o Rush No seu computador Você vai utilizar Através do cargo Certo E aí você vai ter O cargo Vai compilar para você Vai rodar para você Rodar teste Vai Se você quiser Publicar lá no Creates.io Publicar a sua biblioteca Formar o seu código Faz de tudo Adiciona dependência Gera documentação Faz de tudo E aí Se você quiser Achar uma biblioteca A sua biblioteca É muito simples Você vai no cargo No Creates.io Que é o site Que a gente chama As bibliotecas de Creates.io E aí você vai no Creates.io E acha A sua biblioteca E no Docs.io Vai ter a documentação Gerada lá Então É um ecossistema Bem bacana E aí Por exemplo Se você Programa em web Tem algumas frameworks Eu fiz Tem o Diesel Que é um cara muito bom Se você está usando SQL Um ORM Tem frameworks web Eu coloquei Rocket Mas tem outras Tem Actics web Enfim N frameworks E se você está fazendo Front-end para web Com WebAssembly É uma coisa Que as pessoas estão Começando a experimentar Em Rust Então você pode usar Esse standard web Para usar Rust Para rodar no seu browser E fazer interface Lá com o seu browser É interessante Então Galera fez de tudo Tem sistema operacional Feito em Rust Desde o kernel Até a interface gráfica Tem sistema operacional Para rodar embarcado Ferramenta de linha de comando Ferramentas são bem bacanas Eu uso o meu dia a dia Para contar Número de linhas Para O HipGrap É um substituto do Grap Bem legal O Find Enfim O FD Substituto do Find Então vai estar Meio que escrevendo As ferramentas clássicas Em Rust E tipo É realmente Bizarramente Mais rápido O HipGrap Eu gosto de demonstrar Porque Eu uso essa ferramenta Há anos Mas eu ainda me surpreendo Com o quão mais rápido É do que o Grap normal Então vou demonstrar Para vocês aqui Então digamos Se eu quero aqui Fazer um Grap No meu Diretório Home Aqui Por Banana Recursivo Aqui Então o Grap Vai demorar O Grap Que a gente Conhece bem Do Linux E tipo Demora para caramba E não achou Nenhuma banana ainda Agora Você pode instalar O HipGrap Que é o comando RG Para o seu Engençador de pacotes Aí você vai ter ele Banana Bem mais rápido Já achou um monte De banana para mim Então Enfim Então assim Ah Ele é tão Logicamente rápido Porque ele está Esquitando em Rust Bom O que o autor Dessa biblioteca diz É que Ele conseguiu fazer Uma biblioteca De regex Tão rápida Porque enfim Ele estuda os algoritmos Esses algoritmos É uma coisa bacana Mas ele optou Por isso fazer em Rust Porque é muito mais fácil De manter Então pelas Features E recursos de alto nível Da linguagem Que eu não falei tanto aqui Mas Digamos assim Você consegue Fazer um projeto Que você consegue manter Que você consegue Ter um código legível Certo E às vezes Seria mais difícil Você manter um projeto Com esses algoritmos Complicados Que ele usou E é isso Inclusive O nosso colega Cauê Que serve uma ferramenta De comando Para verificar O tamanho dos seus arquivos No seu diretório Então É bem legal Você desenvolver As próprias ferramentas Também O Rust Está bem focado Para isso Ultimamente Também Tem gente Estou fazendo produção Então Então Mas Gente pequena Dropbox NPM O pacote deles O Firefox É claro Porque É um grande Dos pioneiros Em usar o Rust Para reescrever Pedaços Do Do browser Gente preocupada Com segurança O Tor Está começando A escrever Alguns pedaços Em Rust Gente que usa Infraestrutura de redes Então tem vários Nichos Que o Rust Está entrando Em produção Então Aqui sobre A governança Do Rust Então O Rust Ele nasceu Dentro da Mozilla Só que Ele não pertence A Mozilla Tudo bem Realmente Tem algumas pessoas Que são funcionárias Pagam full time Para Mozilla Para trabalhar Na linguagem Mas A maioria Das pessoas Que estão Em todas Essas equipes Que fazem O Tocam Projeto Rush No dia a dia São voluntários Voluntários Open source Pessoas Que trabalham Em outras Empresas E tinham tempo Para trabalhar Com No Rust Então É um projeto Muito aberto Você pode participar E mandar por Requests Está bem bacana Também Se se interesse Em contribuir Com o software Open source Eu mesmo comecei a Contribuir com o Rust Isso é uma experiência Muito bacana Eles ajudam Bastante E são bem Acolhedores A nós Participantes No projeto Tanto no projeto Do Rush Em si Como nas bibliotecas Tudo no ecossistema E tudo mais O que está Rando agora Em Rush Então Para 2018 Alguns focos Da linguagem São Ferramentas de Direito de comando Ter uma base Boa de redes De HTTP Para conseguir Atingir os servidores De alta performance Ter Software embarcado Então É uma área Que o Rush Está chegando Também Por essa Faculdade de Portabilidade Então Ter Rush Rodando Em Arduino Esse tipo De coisa Então Essas são Digamos assim Claro que tem Gente usando o Rush Para tudo Gente usando o Rush Para jogos Gente usando o Rush Para fazer API REST Gente usando o Rush Para tudo Mas É bem bacana Essas áreas Estão sendo focadas Nesse momento especial Como mercados Que o Rush Pode chegar com força E se você Está mais interessado Agora Se você quer Talvez Chegar em casa Depois Em outro momento E brincar um pouquinho Com o Rush Veja os livros Então esse livro Aqui no meio Ele é a referência Ele está disponível Na internet Totalmente de graça E Você pode começar A ler mais Se informar Enfim Começar a seguir Os passo a passo Os tutoriais E ir aprendendo mais Rush Esse aqui Você está em contato Com a comunidade A gente Da comunidade brasileira Aqui Se organiza Principalmente Pelo Telegram Então se você tiver Um Telegram É bacana Vocês entrarem aí A gente também Se organiza Pelo Principalmente pelo Telegram Mas a gente também Está tentando traduzir o livro Um projeto que A gente está tentando Traduzir aquele livro Que estava ali no meio Para português Se você quiser colaborar com isso Está aí no GitHub A gente fez o Rush Roadshow Esse ano Em Floripa Em Cotiba Em vários lugares Aqui em Santo Aqui no Rio do Sul A gente fez também? Não fez Roadshow, né? Tá, ok Mas enfim A gente também tenta Fomentar workshops Em outros lugares Não sei se você veio De outro estado Isso aqui é Fazer uma coisa de Rush lá Quem sabe a gente consegue te ajudar A gente tem material Enfim Tem experiência nisso aí A gente consegue te apoiar Para você fazer um evento bacana De Rush Um workshop de Rush Ou uma palestra Ou o que quer que seja Enfim Meio ali também Se quiser falar alguma coisa E E é isso que eu tinha Para falar para vocês hoje E a gente ainda tem Um tempinho aí Se vocês quiserem Bater um papo aí Saber qualquer coisa Se alguém tiver qualquer dúvida Comentários Etc Ok então Enfim No restinho de evento aí Talvez a gente pode começar agora Talvez eu esteja aí Nas mesas ali fora E se vocês quiserem conversar Sobre alguma coisa Estou disponível E entrei no Telegram E vou manter contato E muito obrigado Por terem vindo aí Apléstimo Aplausos 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 Aplausos